Uma... de ser real, de graça, tinha que mostrar a cara do personagem, né? Imagina você convencer esses caras todos a fazerem foto toda semana, que eu ia pra tudo que era lugar. Ah, mas tem uma história curiosa lá, em Magé, Itaguaí, Bambu, falando essa eu não vou dar, essa porquê tá muito longe. Se começar com essa história, cara, o negócio não vai andar. Quando você vai no lugar, né, e as pessoas te veem lá, vem que você tá realmente com eles, no meio deles, fazendo a história deles, vivendo a história deles, cara, aquele cara vai ser o teu... o porta-voz, o seu boca a boca vai começar a funcionar isso, entendeu? Ele fala, pô, o cara dele já foi na papelada? Não foi? Pô, então chama ele. Vai e aquilo começa, aí o clou. Viu o... realmente foi uma... Eles... os três comunistas pararam, porque eu acho que já era um contrato que eles não seguiriam nele, mas teve tanta carta, e-mail pro Globo, de gente subjetando pelado, e o Globo perguntou se eu queria esticar mais um mês, dois vezes a coluna, que saia do esporte. Falei, ah, vamos fazer, né? E aí fui fazendo, e aí que eu quero dizer pra vocês que essa história da iniciativa, de entrega, de relacionamento, é tudo misturado, né? É relacionamento, é criatividade, você ouvir, você discutir e ampliar o que existe. O negócio aparentemente do povo pelado, né? Eu...